Foto com o GD É, foto com o GD Rapaz Rapaz Isso foi de um ano, né? Foi Vamos aproveitar e vamos falar de GD aqui, né? Assim, como foi que tu recebeu essa mensagem? Ou essa mensagem, né? Essa notícia, né? Eu tava tão lindo Porque ele lhe tratava tão... Tão bem Tão bem mesmo E de repente... Era o mini mascote do GD É Um amigo aí Aí tu recebeu Como é que tu tava dormindo? Tu tava dormindo Tava dormindo Era umas... Seis horas da manhã É, eu lembro que eu também acordei O avião Seis horas da manhã Com a notícia Que o avião tinha caído E tava procurando o corpo dele Me era achar Eu acho que Oito horas, nove horas Isso mesmo E que tinha achado já o braço Do GD Que o... O piloto O piloto do avião tinha morrido Tinha dois... Dois pilotinhos Tinha morrido já E faltava confirmar GD Ah, eu disse Eita Logo no sucesso agora É, tava no hoje No momento da música Jennifer Foi O nome dela é Jennifer Eu disse Eita Logo agora Mas pra Deus nada é difícil, né? Teve essa perda aí Nos artistas Todo mundo se tia Wesley Safadão Foi Foi o Brasil inteiro O Brasil inteiro O Brasil inteiro Sentiu o mesmo Foi muito triste isso Mas é a vida que segue, né? É a vida que segue É a vida que segue E a gente vai Seguindo também Música 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 Música